A produção de petróleo no pré-sal, nas bacias de Santos e de Campos, chegou a mais de 400 mil barris por dia. É um novo recorde, segundo a Petrobras. Esse volume de produção foi alcançado oito anos depois da primeira descoberta de petróleo na camada pré-sal, que foi em 2006. O resultado, de acordo com a empresa, se deve ao início do funcionamento, este mês, de um novo poço no campo de Sapinhoá, em São Paulo.